Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, estamos aqui novamente com a nossa série de The Last of Us Part 2, continuando exatamente do ponto onde nós havíamos parado. Se você perdeu algum episódio anterior, assiste lá, eu vou deixar linkado nesse vídeo aqui no primeiro comentário fixado, assiste pra você entender tudo que está acontecendo nessa maravilha de série. Galera, é o seguinte, vocês viram que no final do episódio anterior faltou luz aqui em casa, sorte que eu consegui recuperar o arquivo, beleza, estamos exatamente aqui do ponto onde paramos, mas eu tive que jogar 10 minutos que eu já tinha jogado, tá? Então eu passei aquela partezinha aqui que vocês já viram. Dito isso, vamos seguir até as municõezinhas aqui e aparentemente é pra cá o caminho. Cara, esse jogo tá uma coisa absurda, gente. Vamos lá. Seguindo a Dina, deixa eu dar uma olhada aqui, Dina, pera aí. Aparentemente não tem nada de importante. Deixa eu dar uma olhada nesse lado aqui. A gente tá explorando bastante o cenário, tá, gente? Pra que a gente não perca nada de importante. Começou a cair uma chuvinha aqui no jogo, ó, barulhinho gostoso de chuva. Vamos lá, vamos seguir. Pelhadinho, show. Itens, delícia. Ih, rapá. Ih, rapá. Vagabundagem. Ih, caraca, meu irmão. São três. Tá, são três caras. Parece que ela não tá na rua. Você olhou? Como ela ia descer lá? Sei lá. Avisaram disso aí? O Greg foi pra colina do Capitólio. Ele deve voltar com os caras a qualquer momento. Ai, 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 caraca. Vai. Peguei. Toma, toma, toma. Mano, o, cara, o nível de brutalidade desse jogo tá um negócio absurdo, meu irmão. Calma aí, tem mais dois. Tá chamando ela pelo nome, ó. Tá, essa aqui que tem mais munição. Cadê o outro, cara? Aqui. Ó, ela chamou pela, pela outra, viu? Hum, vai passar os dois pra cá. Não, não, não. Meu Deus, viudinha. Ai, caramba. Cadê o outro cara, velho? Ela matou, acho que ela matou. Caraca, ela viu a Dina, viu, cara? Caraca, bicho, vocês viram isso? Tipo, não tem aquela parada do, 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 do aliado passar e o cara não vê, não. Eles veem. Ixi, 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 ixi. Cala a boca. Toma. Caraca, mané. Eita, eita maravilha. É, mano. Interessante isso. Tipo, a Dina, ela não tinha sido vista até agora. Ela se esconde bem, assim. Mas, caso ela demole e seja vista, os caras vão em cima, viu? Não tem essa, tipo, de passar na frente do inimigo e ele não fazer nada, não. Caraca, cara. Ah, não tem nada aqui. Itenzinhos delícias. Beleza. Olha que maneiro, cara. Tipo, a porta aqui, ela é aberta, provavelmente, com uma certa frequência, né? Aí, onde a luz passa, ó, cresce vegetação. Muito, cara, assim, o cenário desse jogo, eu acho que é o mais bem polido que eu já vi na minha vida, assim. A parada é muito insana. Deixa eu criar um molotov aqui. E essa bomba, eu tenho que começar a me acostumar a usar essa bomba, cara. Tenho que começar a me acostumar a usar essa bomba. Isso, códigos. Ih, caramba, aguardei sem querer. Pera aí, deixa eu ver. Daqui em diante, mate todos os intrusos. Vou mandar gente para encontrar a intrusa que falta. Voltem para a Bave. Até o fim do dia. Tragam todos os suprimentos disponíveis. Beleza. Remedinho aqui. Garrafa muito importante. Vou mandar com a escopeta na mão, que se aparecer alguma parada aqui do nada, a gente consegue se defender, tá ligado? Tranquete. E isso aqui? Opa. Vamos tentar. Ih, rapaz. O doguinho. Olha o doguinho. Ih, cara. Será que a gente já vai encontrar os doguinho? Vamos sair de perto dessa escola. Agora. Tem que ter um jeito de descer na rua por aqui. Ih, rapaz. Será que é para dar jumpa louca? Vou arriscar, hein? Está com cara, hein? É. Caraca, mano. Esse lance de você poder pular e verificar o cenário verticalmente abriu um leque de possibilidades muito grandes de exploração, saca? Porque o Joel era muito pé no chão, né? Então, assim, ele até saltava aqui. Acabei de falar, ó. Olhei para cá. O Joel é muito pé no chão. Então, assim, ele até saltava de uma beirada ou outra. Mas não tinha verticalidade, né? Você não tinha que ficar preocupado em ficar olhando para cima, né? Para ver se tem alguma coisa para você fazer. Eu tenho que me acostumar com isso. Vamos lá. Pegamos mais um colecionável. Lembrando, gente, que eu estou fazendo aquele esquema de alguns textos que eu leio aqui, né? Os que eu considero que talvez sejam importantes. Os demais eu leio enquanto eu estou editando. E, no mais, eu deixo alguns instantes aqui para vocês lerem, caso vocês queiram dar uma pausa no vídeo, né? Um quartinho aqui, ó. Caraca, mano. O cara tinha quatro monitores, velho. Esse aqui era youtuber, mano. Olha lá. PC Gamer, ó. Com a lateral de acrílico. O cara era youtuber, mano. Não, eu tenho certificado de alguma coisa aqui, ó. Certificado de negócios. Cara, o nível de detalhe dos cenários está muito insano, velho. Eu vou ser um pouco redundante falando isso, mas... Opa, outro Playstation 3 aqui, ó. A gente precisa chegar na rua, vamos lá. Tem uns... Os board games aqui. Playstation 3. Deixa eu dar uma vasculhete aqui na cozinha. Boa. Boa. Remedinho. Calma aí. Aqui está com cara... Porta entreaberta, cara. Tem sempre cara de continuação de cenário. Então vamos explorar para cá primeiro. Deixa eu ver se eu crio alguma coisa aqui. Dá para criar outra bomba. Vou deixar no esquema já. Bele. Acho que é isso. Legal. A barra parece limpa. É. Parece tudo bem. Beleza. Dá uma olhada. Ela é uma deles. Ela que se foda. Lê a carta. Jordan. Isaac nos mandou para passar duas semanas na estação de TV. Tem cicatrizes na área. Segue algo para te manter entretido, Lia. Estação de TV. Acha que ela ainda está lá? Vamos descobrir, né? Então... Fica perto desses prédios altos. Por ali. Tá bom. Bora ver essa Lia. Lia. Vale dizer também que a dublagem está sensacional, mano. Está muito, muito bacana. A localização para o português está excepcional. Churrasqueirinha, pá. Você está bem? Aham. Achei que eu estava fodida lá atrás. Aliás, valeu por me salvar. Calma aí. Imagina. Como é que tem uma entradinha suspeita aqui? Aqui não tem nada. Então, esses são os lobos. Armados até os dentes. É, são mesmo. Você achava que ia ter tantos deles assim? O Tommy disse que seria possível. Isso muda alguma coisa para você? Não. Quantos? Eu passei por dois mais. Deu a impressão de ter mais. E quando perceberem que a gente saiu da escola? E matou as porras dos amigos deles. Eles vão sair para procurar com tudo. Nossa, a área é os caras lá da... Da escola. Não deixou que atacaram do nada assim. Esse pessoal não é feito agente. O que a gente pode ir pedir? E se, sei lá, a gente tivesse dados importantes? Parece que eles não ligam para isso. Fazer um colecionável. Beleza. Deixa eu virar aqui. Maravilha. Será que tem alguma coisa ainda nesses prédios? Sempre deixe alguma coisa para trás. Bom, eu estou cheio aqui. Não dá para eu criar mais molotov. Nem kit médico, nem nada. A gente está bem cheio aqui na real. Mas a gente ainda pode ir em busca de outras coisas, né? Como, por exemplo, colecionáveis. Pode ser que a gente encontre uma senha também. Alguma coisa do tipo. Ih, está fechado. Munição. Então é sempre importante explorar, cara. Cara, lugar grande, hein? Aqui o mapa. Acho que eu estou aqui, né? Cinco, olha o complexo. Piscina. Aqui é essa piscina aqui do lado. Ixi. Opa. Opa. Nossa, que tiro bosta que eu dei, mano. Que tiro lixo. Valeu, Dina. Caraca, Dina arregaçou ele, mano. Caraca, meu irmão. Vocês viram isso que eu vi? Vocês viram o que eu vi? Eu não sei se vocês repararam. Ficou pedaço do miolo do cara na parede, irmão. Saiu escorrendo. Caraca, cara. Olha o meu tiro de 12 aqui. Onde é que bateu, cara? Mano, que loucura, velho. Que loucura, velho. Vocês viram os pedacinhos da cabeça dele ali no... Grudado na parede? Caraca, malandro. Eu tô com um porrete aqui. Só que eu tô com um só. Será que eu consigo... Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse porrete aqui. Tacão de beisebol. Deixa eu ver se eu consigo tunar ele. Pronto, tunei. Beleza. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Itenzinho. Paninho, a gente tá cheio. É. Paninho, a gente tá cheio. Beleza, mano. Vamos dar um rolê aqui. Uma munição. Você vê que... Eu acho engraçado que algumas casas, se vocês repararem... Elas estão, assim, com os objetos... Revirados, né? Como se alguém já tivesse meio que dado uma revirada, quebrada e tudo. E a foto do casal que morava aqui. Cara, que detalhe, né, mano? Que toque sutil, assim. Muito da hora. Mas aí você vê que tem algumas casas reviradas. Tem algumas casas que estão mais intactas. Tem outras que estão... Tem uma coisa estranha. Por que não mataram você e o Tommy quando puderam? Sei lá. Parece descuidado. Talvez sejam burros. Talvez... Que? Talvez vocês não eram quem eles estavam procurando. Então, deixaram ir. Eles espancaram a gente bonito. Aquele Jordan me deu um chute na cara. É, mas... Por que não terminaram de... Não importa. Estranho. Fizeram merda. Verdade. É, mas de fato é estranho, né? Não mataram eles. Tanto que na hora que eles estavam... Executando o Joel... Eles realmente tentaram poupar a vida dela. Qual a garota no bilhete? Aquele na estação de TV? Lia. Era ela... Ah... Era aquela da trança? Não. A única coisa que eu lembro dessa... É o som dela chorando na cara do filho da puta sádico que eu retalhei. Calma aí, ali eu já entrei. Cara, muito grande as áreas. Como você quer fazer com ela? Descobri o que ela sabe. Descobri cadê os outros e avançar daí. Você vai perguntar o motivo deles? Isso aí faz lembrar de algo que o Joel contou do passado dele? Nada de novo. Qual é a probabilidade dele ter feito coisa que você não sabe? Alta. Ele não era... Do tipo que conta muito. O que será que o Tommy acha disso tudo? Ele deve saber mais de todo mundo que se encrencou com o Joel. Hum. Saca só isso. Seattle trocou um líder de merda por outro. Hum. Deixa eu dar um rolê aqui. É, cara. O Joel, assim... Pela história do primeiro... Além do que a gente viu no primeiro, né? Porque, assim, a gente... Como a própria Ellie disse, a gente atravessou muita gente, né? No primeiro. A gente fez muita coisa. É... Fora o lance dos vagalumes, né? E tal. E, caramba, entrei no secret aqui sem querer. E, no passado dele também, ele fez muita coisa, né? Cara, tem bastante item colecionável. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra trás. Tem outra janelinha aqui, hein? Ó. Remedinho. Outra coisa que eu acho que a Naughty Dog fez meio de bruxaria... É como eles usam os reflexos, caras. Os reflexos, se vocês repararem... Eles não refletem algo fake, não, tá ligado? Eles refletem algo real. Assim, então... Não é aquele reflexo... Que ele reflete uma parada nada a ver. Ele reflete algo real. Que tem... Que tem no cenário, saca? Isso é muito complexo de se usar. O que você tá fazendo com isso? Ué? Ah, tá preso. Calma aí, Tina. Aqui tem uma paradinha aqui. Só não sei se é o caminho, né? Pode ser que seja o caminho. Tem o segundo andar ali também. Deixa eu dar uma olhada. Se tiver cara de caminho, a gente volta. Espera que eu já volto. Eu fico de olho. Se tiver cara de caminho, a gente volta. Hum, vamos ver... Vive, roubaram a gente ontem à noite. Foi o Jimmy. Espero que ele tenha agido sozinho. Se vocês estiverem na pior, podem falar comigo. Eu me importo com você e com o seu filho. Agora, mais do que nunca, a gente tem que cuidar uns dos outros. Já tem bandido bastante mandando na cidade. Tem bastante historiezinha das pessoas que viviam aqui também, né? Ó, mais uma foto. Aqui, outras pessoas que viviam, ó. Interessante. Cara, até o monitor da pessoa é diferente, ó. Caraca, cara. Na hora e dog brincou. Opa, que isso? Que isso? Armadilhas explosivas detonam se algum inimigo se aproximar. Peraí, garoto. Gostei disso, hein? Vamos ver. Armadilhas... Ah, eu não tenho componente, mas eu tenho uma ali, ó. Fixa-se no lugar e detona quando o inimigo se aproxima. Tipo uma mina. Bacana isso aí, hein? Bacana isso aí. Tá vendo como vale a pena explorar, cara? A gente poderia ter perdido um item aqui. No mínimo interessante. Valeu a pena? Valeu demais. Peraí, tem duas portas aqui. Tem três. Essa aqui eu não fui, hein? Caraca, cara. São muitas áreas. Bem que eles tinham falado que o The Last of Us 2... Ele teria muitas áreas maiores e exploráveis, né? Porque o 1, ele era bem mais linear. Eu chego, eu tô meio perdido, meio abobado. Sabe quando você chega num cenário que você fica meio abobado? Tô meio abobado. Mas aí, o segundo andar eu não explorei. Então vamos subir aqui o segundo andar. Espero não ter perdido nenhuma casa ali. Acho que eu não perdi. Bora subir aqui pra dar um rolê. Porta trancada. Ali foi onde a gente passou. Tem uma janela quebrada ali. Ah, cara. Caraca, mano. Que maneiro. Eu não acho que a gente chegue ali não, hein? Mas... Olha, eles chegaram a fazer o cenário lá dentro, ó. Que da hora. Maneiro. Deixa eu ver se eu consigo puxar essa parada aqui pra fora. Talvez a gente consiga acessar outras áreas com isso aqui. Custa nada tentar, né? Se bem que tem um meio fio aqui, ó. Vamos ver se ele passa. Não. Não passa. Tá, vamos seguir, vai. Vamos seguir. Vamos seguir. Bom, acredito que seja aqui, né? E se não for, a gente... Procura uma saída. Cara, mais uma área gigante, irmão. Meu Deus. Uma lavanderia. Se liga. A sua esquerda. Vé, aí. Robos. Merda. Bom, no meu visual são três. Vamos fazer um teste. Bom, então os cicatrizes devem matar ela. Vamos fazer o serviço pra poder voltar e... Tá legal? A gente não vai achar ela antes dos cicatrizes e dos... Para. Qual é? Alan? Ai, Jesus. Ele vai vir. Mata logo, mata logo, mata logo. Dei sorte, hein. Dei sorte, hein. E tem mais, tem mais. Tem mais. Vamos ser onde. Vamos ser onde. Deita, 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 deita. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Caraca, mano. Os combates estão muito sinistros. Ele desceu, eu acho, hein. Agora eu que tô em cima, otário. Caraca, cara. Que louco. Cara, os combates estão muito intensos. Ele é um vagabundo. Cara, eu acho que ele tá paradinho, hein. Eu tô escutando um barulho por aqui. Só que eu perdi o visual. Tá, ele tá aqui, com certeza, mano. Eu acho que ele tá fazendo um tokai, hein. Acho que ele tá fazendo um tokai, cara. Deixa eu dar uma afastada, ver se eu vejo ele. Ou será que ele meteu o pé? Que tinha alguém mais ali, com certeza. Ah, eu vim de onde? Eu vim daqui, certo? Eu vim dessa rua, eu acho. Tá, eu vim dessa rua. Cara, com certeza... O maluco tá aqui em algum lugar, velho. Eles são muito perto, cara. É, eu vim daqui, na verdade. Eu poderia ter passado ali pela esquerda. Passei aqui pela direita. Vamos com cautela aqui. E ele tá camufladão, irmão. Uma coisa também é que, assim, como o cenário é muito complexo, ó. Tipo, se você dá uma olhada assim, ele é tão complexo em número de objetos e coisas que é diferente daquele jogo que ele é mais simples. Que você olha um lugar e sabe que ali é alguma coisa. Aqui, como é tão complexo, eu tenho que chegar perto pra olhar. Tipo, aqui eu vi que tem uma abertura. Então eu vou entrar. Isso é muito louco, cara. É uma perspectiva muito complexa da parada, assim. Muito sinistra, mano. Ih! Uma loja de Halloween, mano. Igual a do Left Behind. Ai, que bonitinho! É roupa de pirata pro pet. Cara, tem alguma coisa. Em algum lugar. Porque elas estão tensas, tá vendo? Elas estão em posição de combate. Posto de gasolina. Pô, achei que eu tava com a 12 na mão, cara. Tô com o rifle. Opa, uma workbench. Delícia. Ai, deixa eu ver. Cara, a gente tá com bastante ponto, eu acho, hein. A gente tá... Mira! Mira! É isso que eu quero pra mim. É isso que eu quero pra mim. Mira. Mira. Cara. Olha que insana a animação de colocar a mira, véi. Dano. Dano também seria bom. Deixa eu ver a 12 aqui, peraí. A 12. Capacidade, estabilidade, cadência de tiro. Que isso? Que isso, cara? Como assim, véi? No meio do negócio? Caraca, cara. Os caras apareceram no meio do bagulho. As coisas que ele pede pra fazer com ele. Quando ele chora. É pesado. Sai, 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 sai. Tá legal. Deixa que eu vou te mostrar. Caraca, os caras chegaram no meio do meu negócio, véi. Ai, ai, ai. Que merda cê tá fazendo? Oh, shit, você atira sem querer, meu Deus do céu. Que que aconteceu, Jesus? Oh, shit. Derruba elas! Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Mano. Merda, pra onde foram? Eu disparei, cara, sem querer e quase que eu fiz cagada. Caraca, mano do céu. O famoso disparo acidental de arma de fogo. Caraca, galera. Vocês perceberam que o corpo dela impediu a porta de abrir um pouco ali? Caraca, mano. Que bagulho sinistro, galera. Mano, vocês viram o que aconteceu aqui, cara? Mano, eu estourei a cabeça do maluco. Opa, o machadão? Mas a minha tá nova também, né, velho? Mas vou pegar o machado. Mano, eu atirei a cabeça do maluco. A cabeça do maluco estourou pro lado, filho. Arregaçou na parede. Cê tá é doido, irmão. Mano, esse jogo vai dar muita treta em relação à quantidade de violência. Claro, é uma violência contextualizada, né? Não é gratuito, assim, mas... Caraca, meu irmão. Tá bom. Tá, eu tava aqui mexendo na bancada, né? Eu até esqueci o que eu tava fazendo, velho. Bom, deixa eu ver aqui. Pera aí. Desculpita. Acho que capacidade é uma boa, hein? Impressionante essas animações e que, de fato, ela mexe na arma, né, cara? Assim, ela bota as peças na arma. Capacidade... Dano também é uma boa. Opa, o que foi? 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 O que encontrei? Não se tem paz, não, cara? Não se tem paz um minuto pra mexer na minha arminha. Você é louco, cara? Pô, o dano era uma boa, hein, cara? O dano no rifle era uma boa, hein? 100. Acho que eu vou guardar esses 90 aí. Vou guardar porque se... A gente tiver que enfrentar algum bicho de maior porte, dano é... Absurdamente necessário. Pelo menos no 1 eu focava nisso, né? Ih, banheiros, hein? Não tenho boa recordação de banheiros. Bom. Deixa eu ver se eu preciso fazer alguma coisa aqui. Vou criar mais uma dessa. Cara, a gente tá com bastante paninho, hein? Beleza. Área verificada. Agora, peraí que eu tenho que me localizar. Onde é que eu... Da onde que eu vim? Acho que eu vim dali, não foi? É, eu vim dali... Aqui nesse... Nessa construção aqui, eu acho que eu não passei. Ih, caraca, véi. Ih, caraca, véi. Eita, preula. É, eu vim, peraí. Tchau! Tô com medo desse instalador vim de frente, mano. Ai, caramba. Tem que ter paciência. Tem que ser uma... Uma parada bem conduzida. Porque senão... Rodina. Do meu lado assim não, velho. O legal é que vocês perceberam que do lado que eu tiver, ela pega. Tipo, se eu virar pro outro lado, ela pega do outro lado. Se eu virar pro lado oposto, ela pega do outro. Muito louco isso. Aqui dá pro lado de fora. Essa porta aqui dá aqui pra dentro. E temos uma outra porta. Que dá nessa área fechada. Ah, não. Não é fechada, não. É aberta. Opa! Esses caras da WLF lutaram contra o exército há mais de 10 anos. Por que eles ainda tão empolgados? Não pode ser que tenha tantos intrusos passando por aqui. Eu sei lá. A cidade ainda parece cheia de suprimentos. Não sei por que o pessoal precisa brigar por eles. Caraca, liberou uma outra linha de habilidade e tem mais uma bloqueada. Calma aí, ó. Fabricar silenciadores. Puts, Grilo. Isso aqui vai ser uma delícia, irmão. Fabricar silenciadores. Delícia. Pressione triângulo enquanto mira para ativar ou desativar o silenciador. Clareza de escuta. Movimento-se mais rápido. A durabilidade do silenciador vai de 3 pra 5. Abate furtivo ficou mais rápido e discreto. Pô, isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom demais, hein? Eu acho que eu vou investir bastante nessa... Nessa... Nessa linha de habilidade ali. Vamos ver. Hum, eu não tenho a garrafinha, cara. Acabei de gastar a garrafinha. Isso aqui dá pra fazer, mas usa a fita? Não. Tá. Preciso de uma garrafinha. Opa! Caraca, sinal... Sinal divino, moleque. Mandou a garrafinha pra nós. Vamos ver. Ah, você aperta o triângulo, ela tira. O triângulo, ela repõe. E só pode ser 3 tiros, viu? São 3 tiros. Conforme a gente for pegando mais itens também... A gente... Assim, mais itens pra craftar... A gente vai também usando mais recursos, né? Interessante, moleque. Bom. Fran, chegou a hora. Domingo de manhã, bem cedo. Tira o seu pessoal da rua. Mais cuidado com o que vai dizer. Porque se o Isaac descobrir que eu te contei, eu me ferro. Deve ser tudo bem rápido, já que não sobrou muito da fedra na sua vizinhança. Conforme a gente for fazendo a limpa, a gente vai levar todo mundo pra base. Ninguém precisa surtar. É tudo temporário. Só pra gente conseguir separar o joio do trigo. Não posso esperar para dividir uma cama contigo de novo. O que é isso? Chega de ficar passando bilhete escondido num estúdio de mierda, Rebeca. Ah, beleza. Valeu muito a pena lutear isso aqui, hein? Qual é a dos arco-íris todos? Vê se você encontra alguma coisa. Ah, do que? Dos arco-íris? Ah, uma parada LGBT, ó. É porque também as representações... É que eu não conheço muito Seattle, né? Eles falaram que eles fizeram uma representação bem fiel das ruas de Seattle. Então eu acredito que parte das referências que a gente tem aqui de locais e outras coisas sejam referentes a locais reais. Talvez não na sua distribuição perfeita, mas... Como deixar o intruso entrar na sua companhia? Igual a como deixar o desertor sair. Se quer saber, desertores são os consões. Eu não dou a mínima. Se eles não querem ficar aqui, então não querem ficar aqui. São traidores de merda. Pelo menos dos cicatrizes a gente sabe o que esperar. Bom, como eu falei, não dou a mínima. Que merda foi essa? É, o silenciador funciona. Ela bota um pano dentro de uma garrafa pet na ponta da arma. Como a gente vai pegar a Lia sozinha? A quarentena tá lotada. A gente só precisa de um minuto pra conversar. Vai fazer ela falar? Se eu precisar. Calma aí. Ela bota um bolo de pano dentro de uma garrafa pet pra fazer o silenciador. Tá, aquilo ali a gente luteou. Aqui não tem nada. Então eu acho que a gente pode... Seguir. Mano, muito da hora essas sessões de... De áreas exploráveis, assim. Muito da hora. Ih, tem uma sacola voadora ali, irmão. Olha, olha a sacolinha voadora. Caraca, cara. Que da hora, velho. Uma sacola voadora, bicho. Aquelas sacolas que tu taca no vento, ela vai voando. Eu sou a esquerda. Corre. Pode ir. Não ajuda, hein. Viu como é que ela avisou? Não tinha visto esse cara aqui. Ah! 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 Cara, eu quero muito liberar aquela habilidade de self kill mais rápida, só que ela é a última. Hum, de frente não é bom, cara. De frente assim não é bom. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Hum, beleza. Mensãozinha, chocolatinho. Ó, deixa eu olhar aqui os reflexos, ó. Muito da hora, mano. Calma aí, eu vim daqui, certo? Tem que me localizar. Eu vim daqui, entramos aqui. Aqui eu não fui. Qual foi? Ih, tem uns caras ali. Ih, tem mais de um, ferrou. Oh, shit. Caraca, eles vão flanqueando, ferrou. Vaza, vaza, vaza. Quem me viu, quem me viu? Bora, 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 bora. Ai, caramba, deu ruim. Eu devia ter olhado antes, né? Eu achei que era... Tem um monte, cara. Pera aí, ferrou. Já era meu silenciador. Cara, tem alguém em algum lugar aqui. Tá me avistando, mas eu... Ah, tem um cara lá nos fundos, ó. Acho que tem dois vivos. Nossa, cara. Vocês viram que eu tentei? Tentei atravessar os dedos. Retrochar! Ei, L! A sua esquerda. Merda! Caraca, mano. A Gina é boa pra caraca, mano. Ela salva muito. Você viu? Ela percebeu o cara. Não só avisou, como ela atirou no cara também. Isso sim que é um... Um companheiro que age de uma forma intuitiva. Maneiro, cara. Eu sempre fui um pouco averso em relação à qualidade de inteligência artificial desses personagens que seguem a gente, né? Porque geralmente eles são bem burro. Cara, ela... Assim... Ela tá ajudando muito mais do que atrapalhando, tá ligado? A velocidade que você consegue retomar o stealth, mano. A velocidade que você retoma o stealth é absurda, sabe? Tipo, você sai de um lugar... Dá a volta no outro... E você já consegue retomar. Até porque a L é mais... Caraca, eu tinha um cara embaixo de mim, mano. Cara, tem mais gente. Meu Deus. E olha que da hora. Eles não sabem de onde tá vindo o tiro exatamente, tá vendo? Tipo, porque... Assim, eles estão escutando o tiro. Tiro é boa pelo cenário. Eles têm uma ideia de onde tá vindo, mas eles não têm a total certeza. Sabe aqueles jogos que, tipo... Tu atira, os caras vão exatamente onde você tá? Tira, tá bom, tá bom. E eles são malandros também porque, ó... Ah, consegui perceber ele. Vai rápido ali, vai rápido ali. Ai. Ai, caguei. Caraca, ele não escutou boa. Caraca, maluco. Que da hora. Uma coisa que eu tinha muito medo quando eu... Eu vi os Traders do The Last of Us 2. Que o combate contra humanos fosse bobo. Mas, cara, tá visceral a parada, mano. Cê é louco. Tá visceral a parada. Opa, da onde, da onde? Tem mais ainda? Jesus! Cara, vamos acabar com essa brincadeira logo. Não morreu. Meu Deus. Boa, Dino. Obrigado. Obrigado, Dino. Agradeço imensamente. Agradeço imensamente. Tô. Tô. Tô bem. O combate tá muito intuitivo, cara. Você consegue... Lidar muito bem com as diferentes situações. Porque é tudo muito rápido, sabe? Eu, particularmente, eu jogo meio que... Pensando estrategicamente como se eu fosse o cara que tá ali, tá ligado? Comedinho, delícia. Comedinho, delícia. Essa área bem... Praticar. Trabalho duro. Foco. Perceberam? A gente passa por cima, onde tem um monitor. Ela derruba o monitor. Tá. Acho que aqui foi tudo, hein? Vamos lutear esses caras aqui? Os prédios estão do outro lado. Dá uma olhada. Tem que ter um caminho. Vamos lutear esses malandros aqui. Opa! Tem uma escada aqui, possivelmente. Como é que eu vou as forras aqui, filho? Vamos pegar as paradas todas aqui. Ainda mais que veio munição de sniper. Gastei pra caramba. Nádiga. Cara, o cenário é muito complexo, cara. Pra você vasculhar assim. É muita coisa pra você olhar, mano. É muita coisa pra você olhar. Você é louco. O maluco fica até meio perdido. Aproveita esse momento de paz aí, galera. Se vocês puderem deixar um like. Eu agradeço demais. Ajuda muito, tá? E se vocês puderem compartilhar essa série aí com seus amigos, familiares ou seja lá quem for. Vocês vão ajudar demais. Até porque eu tô trazendo pra vocês a série em 4K. Demanda bastante logística, né? Espaço em HD. Investi muito em equipamento pra poder trazer esse tipo de série pra vocês com essa qualidade. Então, no que vocês puderem ajudar no quesito de divulgação aí entre os amigos. É... Saibam que vocês vão estar ajudando muito, tá? Eu agradeço imensamente. Tá. Parece que aqui é o caminho, né? Porque aqui eu acho que vai dar do outro lado. Pera aí. Segura aí, Dina. Segura aí. Segura aí que eu tenho que olhar tudo aqui. Segura aí que eu tenho que olhar tudo aqui. Vai que a gente tem um item de import... De suma... Aqui, ó. Vai que a gente tem uns itens de suma importância. Deixa eu ver se eu já vou investindo um pouco mais aqui, ó. Já dá pra gente pôr aqui. 40. Quero muito chegar nesse. Se bem que a gente tem que ficar de olho nos outros aqui também, ó. 50% a mais de cura. Beleza. Cara, eu acho que a gente tá indo bem. Até agora. Tá fechado. Tá fechado. Bom, não sei se eu dou... Se eu dou uma... Uma voltada pra dar uma olhada se eu peguei tudo, mano. Porque vocês perceberam que tem lugares que tem item, tipo... Importantíssimos. Cara, tinha um lugar que eu entrei ali que tinha uma... Uma árvore de habilidade nova, tá ligado? Eu tô com medo de perder isso. Acho que eu vou dar um bizu rápido, assim, só pra ver se eu... Deixei alguma coisa importante de lado. Rapidão, porque eu acho que é melhor a gente perder uns minutos olhando... Do que a gente perder os itens de fato, né? Porque ainda quando é item, tipo, munição... Álcool... Essas paradas assim... A gente pode dar um desconto. Agora, quando é item... De suma importância... Tipo, esse caminhão aqui, eu tenho certeza que eu não vim. E, ó... Tem coisinha. Tem coisinha. Aqui eu fui. Esse aqui eu acho que eu fui também. Beleza. Acho que é isso. Vamos nessa. Partiu. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tô na dúvida se eu passei aqui por trás, ó. Passei porque eu lembro daquele quadro ali. Não tem mais nada. Tá, vamo lá, galera. Limpo, cenário limpo. Acredito eu que eu tenha pego... A grande maioria... Dos objetos e itens. Eu já perguntei pra vocês em outras séries de outros jogos... Se vocês gostam mais que eu explore bastante ou não. Quase que unanimamente vocês falam pra eu explorar, então... Acho que a pegada é essa. Tá. A gente passou. E agora? Aí, Dina. Uhum. Me dá a mão. Isso aí é uma parada... Que eles precisavam melhorar bastante. Aí. Aquele prédio redondo. Parece a estação de TV do seu mapa. Parece. Bora. Caraca, ainda tá longe, ó. É... No primeiro The Last... Não sei como eu ia ter conseguido isso tudo sem você. Olha só você. Cala a boca. Eu nunca ia deixar você se meter nisso sozinha. Tô feliz de estar aqui também. No primeiro The Last... É... Tipo... Até... Chegava... Levantava o Joel. O Joel deve ter uns 90kg, né? Levantava o Joel assim com a mão só. Como se fosse peso nenhum. Você viu ela sentindo o peso pra levantar a L ali? Maneiro isso. Que porra foi essa? What the fuck? Foi pra uma armadilha. Uma o quê? Armadilhas explosivas. Toma cuidado onde pisa. Ih, tem mais aqui, ó. Vem cá, bichão. Ô, 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 ô. Psiu. Vem cá, trouxa. Ouô? OOOH! OOOOOH! AAAAAH! Osigh OK. HA Kundenzi, amigo. Caraca, meu amigo Que isso, cara Caraca, irmão Parece as armadilhas do Bill Será que a gente vai encontrar o Bill? Caraca, o troço está devastador, mano Vamos ver aqui Mais uma cartinha Os colecionáveis desse jogo vão ser complicados De se achar todos, porque A vastidão do cenário, meu amigo Bagulho doido Opa Será que a gente consegue destruir a armadilha, tipo, no primeiro? Dino, dá licença aí, Dino Chega pra cá Dino, chega pra cá Ué, quebrou não Acertei também, né? Não sei se acertei, peraí Vou tentar de novo Explode Tá Então vamos ficar ligado Vamos ficar ligeiro Eita Caramba Acho que a gente tem que descer Mãe, tem uma escadinha aqui, Dino Onde você vai? Só um segundo Que isso? É melhor guardar isso, hein? Tem lobo? Ah, não precisa apertar Então tá Quando você chega perto de uma escada, você não precisa apertar o X pra interagir com ela Eita, eita Porra Eu tô bem Bora Caraca, que lugar bonito, meu Essa Paulinha E se não estiver mais lá quando a gente chegar? Eu não quero pensar nisso agora A gente devia botar umas armadilhas dessas perto de Jackson Pode ser uma boa pra enfrentar as hordas Ah, seria uma boa solução Mas aí a gente ia explodir alguns retardatários A gente ia botar placas Alertando E se não souberem ler? A gente desenha Tipo, o Petro pensando em um fio E aí um fogo grandão Aposto que eu construí Eu te adoro Eu quero por esquina Eu conheci um cara Amigo do Joel Que pegou uma armadilha numa cidade toda O Bill Como o pessoal andava? Era só ele Pera, ele morava sozinho na cidade toda? Ele não confiava nas pessoas Que triste Sobreviveu assim A vida não é bem uma escolha obrigatória Entre sobreviver e ficar perto de gente Não é preto e branco Mas chega a ser um risco, né? Aí, olha Quem você acha que é? Alguém querendo que a gente sinta o amor dela Acha que ela tem a ver com os lobos? Eu não sei É bizarro pra caralho Hum Estranho, hein? É... Eu tô jogando no modo normal, tá, galera? Então A gente tá Bastante cheio de item Eu tô reparando Só que a gente também tá indo muito bem, né? Eu acho Então, possivelmente É por conta disso Tomara que isso chegue até você Eu vi o que aconteceu A WF invadiu a sua casa E levou embora tudo que o Jimmy pegou Joias, identidades, cartões de ração O Jimmy não respondeu as perguntas Só ficou falando que não sabia de onde tinha vindo aquilo Tentei conversar com ele e explicar como a situação anda complicada Falei com a Fedra Esqueceu a gente E tivemos que fazer Coisas vergonhosas Pareceu servir para acalmar o pessoal Mas aí acharam uma oração serafita No bolso dele A gente tentou impedir Sinto muito É... Mas eu lembro que no The Last 1 Eita caramba Eita caramba E o cavalo de Jackson Aqui, ó Ai, olha É do Tommy Os infectados sacanearam esse aqui Você tá bem? Tô, desculpa É... É só cheiro Tá bom Ele deve ter fugido a pé Você tá bem pra continuar? Tô, tô bem sim Sério Estranho, hein? Estranho A sua água foi criando um caminho aqui, ó Como essa cidade ficou tão destruída? Boa pergunta Boston não era assim, era? Não rolou uma guerra civil total em Boston Os vagalumes nunca resistiram a esse ponto Mas aí no The Last 1 também Quando você jogava bem no modo normal Você tinha uma certa sobra de item Ih, rapaz Ih, rapaz Trancado, né? É, essa barricada tá foda Tá, bom Nessa direção Opa Armadilha Merda Mandou bem Caraca, tem armadilha pra todo lado, irmão Deve ser pros infectados Caraca, tem armadilha pra todo lado Um passo em falso É Bora tomar cuidado Caraca, meu amigo Tem armadilha pra todo lado Aqui eu acho que não tem, ó Caraca, velho Que perigo, mano Pera aí Caraca, os caras meteram armadilha pra tudo que é canto Ih, ó o Bob aí, ó Academia Tatamizão Hum, maneiro Academia de Artes Marciais Isso é uma outra parada também que eu tenho notado Assim, o reaproveitamento de ambientes É praticamente zero Assim, eles criaram vários ambientes diferentes Isso acontece em alguns jogos Dos caras meio que ficarem reutilizando o ambiente Tudo parecido Não é o caso aqui, definitivamente Os caras realmente se propuseram a criar lugares diferentes Bancadas Estou com um pouco de medo de bancadas Vamos ver Tenho 111 pontos Eu acho que eu vou investir no dano aqui dessa sniper, cara Acho que essa é uma arma que a gente vai usar bastante 25% de dano é bem significativo Vai que aparece uma situação em que a gente precise de mais poder de fogo E ó lá Caraca, mano Muito louco isso Deixa eu botar a inspecionar Ó Como se eu olhar os detalhes da arma todinho Muito da hora Acabou mesmo Ih, aqui os caras Maneiro Ó lá, certificado de faixa preta Até um dano o cara tem Maneiro, cara Caraca Taekwondo Taekwondo Andar com esses fascistas de merda Mataram um dos meus vizinhos Botaram ele de joelhos E o mataram na frente da própria casa O nome dele era Jimmy Ih, caramba Eu conheci o sujeito desde que ele tinha 13 anos Quando ele tentou furtar uma revista da minha loja Eu fui a primeira pessoa para quem ele contou tudo Entoou uma reza esquisita antes de morrer Eu fiquei pensando nela desde então Que a correnteza esteja calma Que ela me guie de volta Eu vou para a cabana Pensar no que vou fazer da vida agora Espero que você caia na real E vá me encontrar lá Fran Caraca, meu irmão Que doideira Tá, eu tô com um pouco de medo de andar nessa área aqui Por causa das bombas, né, véi? Vou andar com toda a cautela possível Ó, tem bomba aqui Eles cobriram a mesma área Não deve passar muita gente aqui com tudo isso Pelo menos isso, né? Caraca, cara É muita bomba, véi É muita bomba Pior que tem um mato alto ali Opa Colecionários Se quiser dar uma pausa aí pra ler Para se divertir, ligue para Stacy Opa 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 Será que... Opa Olha o número da Stacy aí Olha o número da Stacy aí Só que eu acho que o número da Stacy era... Era... Era um número grande, né? Toma aí Deixa eu ver de onde eu vim Eu vim daqui Eu entrei aqui Opa Tem um papelzinho aqui Opa M Não se esquece de levar o envelope ao banco Antes da manhã da segunda A combinação dos seus últimos seis dígitos Do número da Stacy Acho que assim fica fácil pra você lembrar Calma aí, Stacy Vamos ver Seis últimos números 550133 Obrigado, Stacy 550133 5-5 0-1 3-3 Por favor Tem algo bom Algo bom É Desmuniçãozinha, vai Nada de tão... Tão bom assim Mas tudo bem Já é alguma coisa Vamos ter cuidado aqui Então aqui não é o caminho também Tava certo aqui é o caminho Esse mato todo Tá me deixando nervosa É, tá ficando difícil de enxergar Já saquei Já saquei Ó, tem outra ali Ih Mais disso Ah, aqui é o lugar que eu tava Ah, beleza Então aqui deve ser o caminho Rapaz Tô com medo das bombas, véi Vamos bem devagarzinho aqui Tem muito mato Opa Tá achando que eu sou trouxa, jogo Bomba Dá pra gente quebrar também, né Opa Ali é a estação de TV Tem dos dois lados Boa Vai servir Será que tem um monte de garrafa Vamos estourar as duas Acha que alguém ouviu? Foi bem alto Fica de olho aberto Tem mais aqui Tem mais aqui Ui Nossa, cara Nossa, cara Achei que era um Nossa, me ferrei Quase que me ferrei Caraca, aqui tem um monte Meu Deus Isso Boa tijolada Não mesmo Tava na cara Tava na cara Que esse portão tava fechado Ih, chegamos Ih, chegamos Cuidado Parece vazio Duvido Viu uma entrada? Ainda não Bom, tem uma subida aqui Deixa eu dar uma olhada nesse carro Tem umas pecinhas Será que dá pra subir? Acho que dá, Dina Se eu tô dando um rolê aqui Pra ver se tem alguma coisa Ah, dá pra subir por aqui Ainda tô na neurose da bomba ainda Dá pra subir por aqui Cara, e pior que a gente veio logo Lá de trás Literalmente andando Até chegar aqui, saca? Não teve corte de De cenário Opa, flecha Quebrada Isso a gente não tem um arco e flecha, né, manos? Tipo, não por enquanto, né? Eu sei que tem Porque no trailer ela apareceu de arco e flecha Então Eu acho que perder ele A gente não perdeu Mas tem uma flecha ali Um sinal, né? Um sinal de que a gente pode Estar próximo dele Bom, galera, é o seguinte Eu acho que a gente vai chegar numa área nova aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar esse vídeo por aqui A gente já tá com um tamanho de vídeo bem interessante É, vamos continuar exatamente a partir desse ponto, tá, galera? Espero que vocês estejam gostando Muito obrigado por vocês estarem acompanhando Eu tô, cara Eu tô adorando o jogo até o momento Mal posso esperar pra gente continuar E eu tô trazendo uma frequência Bem bacana de vídeos pra vocês E é isso aí, rapaziada Nos encontramos na próxima Então, até a próxima Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho